Boa noite. Em nome da Fundação Heinrich Böller, gostaria de saudar a todos os presentes. Esta noite é a terceira na série chamada Brasil, atores sociais na resistência. Foi um projeto de cooperação com a Fundação Friedrich Ebert, com a Fundação Rosa Luxemburg, com o FTCL, e a Iniciativa Brasil em Berlim e a nossa Fundação Heinrich Böller. Tais cooperações abrangentes nós não fazemos tantas vezes, mas nesse caso do Brasil nós queríamos emitir um sinal político e exteriorizar também a nossa preocupação quanto à evolução e ao desenvolvimento havido no Brasil desde as eleições de Bolsonaro. Já há um ano nós havíamos realizado um projeto semelhante, isso foi antes das eleições, antes do primeiro turno e depois no final. E nesse caso nós debatemos com convidados do Brasil sobre os temores que haviam surgido quanto ao futuro e agora passou um ano e está na hora de nós analisarmos a situação atual. E analisarmos a política deste ano e contemplarmos também as estratégias que poderemos seguir. E queremos verificar também que tipos de estratégias de oposição os atores sociais poderiam realizar. Isso é importante porque há vozes cada vez mais numerosas também na área política que dizem que as afirmações de extrema-direita de Bolsonaro não estão bem, não são aceitáveis, mas na prática a política não é assim tão má. Nós somos de outra opinião. Nós pensamos que no fundo o que podemos ver é um procedimento muito sistemático e estratégico do governo. E é uma tentativa de fazer com que economicamente e culturalmente o Brasil seja totalmente reestruturado, fazendo calar as vozes críticas. É muito importante e isso vai ter efeitos a longo prazo. Por isso fazemos esse evento hoje. O tema é a Amazônia. Nós temos três convidados do Brasil, muito interessantes e muito competentes, que irão ser apresentados mais tarde. E eles irão elucidar essa temática sob perspectivas diferentes e falar dos novos desafios na Amazônia. Nós também queremos estabelecer uma ligação com a Europa e com a Alemanha. Queremos tematizar a nossa corresponsabilidade e perguntar aos nossos convidados o que eles propõem ou desejam que nós possamos fazer para alterar, para mudar a destruição da Amazônia. Antes de passar a palavra à coordenadora, eu gostaria de dizer algo. Em nome da Fundação Heinrich Berl, há duas publicações sobre a Amazônia que foram editadas pela nossa Fundação e que estão à saída sobre a mesa. Quem quiser poderá levá-los gratuitamente. Um estudo tem o nome Amazônia Hoje, uma região entre o desenvolvimento, a destruição e a proteção climática. Lá, Thomas Fatoyer descreve a ameaça sofrida pela Amazônia, analisa o fundo da questão, quem está na retaguarda e as várias causas do desmatamento. É muito importante reconhecer também que Bolsonaro é um preparador de caminho muito consequente de extrema direita para os interesses ou em prol dos interesses de atores economicamente importantes. A outra publicação é mais específica, tem o título Cooperação para o Desenvolvimento na região brasileira do Amazonas e descreve todas as iniciativas a nível de cooperação para o desenvolvimento havidos desde os anos 90, considerando os lobbies lá existentes, seja da madeira, agrícolas, da mineração e da energia fóssil. Os povos indígenas e as comunidades indígenas, mas também a população civil que se impõem em prol de direitos humanos, da proteção climática e da biodiversidade, não têm um lobby idêntico. Por isso, é muito importante que haja um apoio provindo de fora. Não sei se alguém esteve presente, mas na semana retrasada nós tivemos aqui uma delegação de indígenas aqui em Berlim, estiveram em viagem pela Europa e contaram-nos muito de perto o que significa essa política destrutiva lá e apelaram também à nossa responsabilidade. Esse evento será transmitido via live stream, tanto em alemão como em português. Nós temos um escritório no Rio de Janeiro que fez publicidade ou divulgou o evento. de modo que, assim como no ano passado, vamos ter vários ouvintes lá no Brasil e eu gostaria de saudá-los aqui com essas palavras. Além do live stream, temos também uma fotógrafa que irá fazer fotografias, de modo que, se alguém não quiser aparecer nas fotografias, por favor, manifeste-se. No live stream, se alguém fizer uma pergunta depois e não quiser aparecer, então, também terá de se manifestar. Esse evento será realizado em alemão e em português. Isso é, quem não dominar uma dessas duas línguas, por favor, utilize fones de ouvido, o canal 4 é o alemão, o 5 é o português. E depois, fim do evento, nós vamos ter alguns comes e bebes lá na entrada, sobretudo bebidas não alcoólicas. Quem quiser bebidas alcoólicas, poderá adquiri-las. E a coordenação será realizada hoje por Regina Schönberg, que trabalha há muito tempo já com a Fundação Nossa. Ela é politóloga e trabalha há mais de 30 anos sobre a Amazônia, isso no Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim. Assim sendo, eu passo a palavra agora à Regina, que irá introduzir-nos. Boa noite a todos, à plateia. Tem muitas pessoas aqui, eu conheço bastante pessoas, mas também outras que eu não conheço. Então, antes de a gente começar com a nossa programação, gostaria de dizer, eu falava sobre a morte, o assassino, muito triste, do Paulo Paulino Guarajara, que vocês veem aqui na tela. Ele era ativista ambiental no seu território indígena, onde ele morava. É a terra Arariboia, e essa terra Arariboia fica no Maranhão, e é disputada por madeireiros, desmatamento ilegal de empresas grandes. E desde 2006, nessa terra, já aconteceram 20 assassinos, ativistas. E o Paulo Paulino Guarajara era um guardião de florestas. São pessoas que, a partir da própria cultura, tentam proteger o meio ambiente. Então, eles criam pontes entre a produção do meio ambiente do nosso mundo e dos indígenas. Então, é uma função muito importante que ele exerceu, e ele já tinha sofrido de ameaças há muito tempo, e há dois dias atrás ele foi assassinado. E como nós temos esse evento hoje com pessoas que se interessam, que têm um interesse por essas coisas, então eu achava importante mencionar isso. Infelizmente, isso é uma introdução triste, mas vamos continuar agora. Agora, o objetivo do evento hoje é atualizar o nível de conhecimento que nós todos temos e fazer uma diferenciação em termos de implementação de políticas e leis, nós nos interessamos pela participação e quem faz o quê, e vamos falar sobre direitos humanos e o impacto na Amazônia, mas também o impacto nas relações comerciais e o direito trabalhista. Temos convidados muito interessantes aqui hoje à noite, que nos vão enriquecer com o conhecimento deles. Com relação a esses temas no meio, nós temos a Marcela Vertione Gonçalves. Marcela trabalha no Núcleo de Autos Estudos Amazônicos, uma das instituições mais velhas nessa área, no Brasil, que já foi fundada em 1973, e ela é responsável pelo programa de pós-graduação, e ela trata de ecologia política, direitos indígenas e também desenvolvimento global e impactos na Amazônia, tudo relacionado também com a regulação da terra. E ela também faz parte do grupo de carta de Belém. Eu não sei como a gente poderia traduzir isso. Talvez a gente nem tenha que fazer isso. Isso é um grupo de pessoas na Amazônia, ou de ONGs na Amazônia e além da Amazônia, para implementar projetos agroecológicos. Aqui, a direita, nós temos o André Campos, ele é da Repórter Brasil, que também é um grupo de jornalistas críticos, investigadores e investigativos, que observam a política e o setor privado em termos de violações de direitos humanos, em que temos, eles também violam a Constituição, e isso no globo inteiro, isso é muito interessante. Eles também analisam as cadeiras de suprimento e relações entre isso e trabalho escravo na Amazônia, e, quer dizer, um movimento global. Depois, o Marco Apolo Santana Leão é advogado e é o diretor da Sociedade Paranense de Direitos Humanos, que já existe desde 1977, e é um parceiro permanente da Fundação Heinrich Pöhr. O Marco Apolo trata, sobretudo, de casos concretos, ele gosta muito disso, menos com a administração da sociedade dos direitos humanos, mas ele trata de casos concretos, de violações de direitos humanos contra pessoas concretas, e eu tenho certeza que ele já também pode falar sobre isso. Normalmente, se trata de pessoas que fazem parte de minorias, e essas minorias da Amazônia também estarão no foco do nosso debate. Nós temos a seguinte programação, vamos falar sobre a mudança política e o impacto de tudo isso, vamos falar sobre os direitos humanos na Amazônia, e também para além disso, e vamos falar também sobre as estratégias no local, e também as estratégias possíveis aqui, e também vamos falar com a plateia, obviamente. E, no início, gostaria de colocar a seguinte pergunta. Eu vou começar com a Marcela, ladies first, e atualmente todos falam sobre o Bolsonaro, e os impactos da política na Amazônia, nos direitos humanos, a agroecologia e as minorias indígenas. E eu gostaria de perguntar, voltando um pouco para trás, o que você acha, quando essa mudança política começou? Agora, em janeiro, com as eleições, ou já tinha um desenvolvimento antes das eleições? Boa noite a todas e todos. Agradecer o convite, primeiramente. Bom, eu creio que essa política teve um crescimento muito violento da maneira como vem se expressando nos últimos dois anos e meio. No entanto, esse é um movimento, esse movimento que a gente vem vendo, de recrudescimento da política de piora efetiva e constante da política de proteção ambiental e daquelas outras políticas também relacionadas à proteção dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, de pequenos agricultores, tem um momento bem importante na história recente do Brasil, que a gente pode observar, que foi o momento em que o Código Florestal começou a ser negociado no Congresso Nacional. Pelo ponto de vista de uma pessoa como eu, que estudo a política ambiental relacionada à política de terras, eu consigo ver claramente essa conexão se fazendo de uma maneira muito negativa no momento que o novo Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2011 e implementado em 2012, no momento em que ele começa a ser negociado, ainda em 2009. Nesse momento, esses setores que chegaram ao poder com muita força nas últimas eleições, eles começaram a se mostrar de uma maneira muito perversa e presente no Congresso Nacional. Os cientistas políticos do Brasil que trabalham mais com política ambiental costumam dizer que, nas últimas eleições, a gente viu um movimento que já tinha acontecido nas eleições anteriores, que foi de que essas pessoas não tinham mais lobistas favorecendo o interesse delas no Congresso. Quem são essas pessoas? Os ruralistas, aqueles muito ligados aos setores que concentram terra, por exemplo. Então, eles não tinham mais lobby. Eles chegaram nesse momento de 2018, que, na verdade, já começava a acontecer nas eleições anteriores, de se autorrepresentarem no Congresso Nacional. Eles próprios estariam no Congresso Nacional. E, da feita que eles próprios assumem as cadeiras no Congresso Nacional, no jogo político da formulação da negociação e da posterior própria implementação e aplicação dessas leis na forma de políticas públicas, eles, obviamente, passam a ter uma influência muito maior. No caso da Amazônia, o Código Florestal começa a mostrar para a gente que estuda a região algo que também notávamos antes, mas que a gente começa a ver acontecendo com mais força também, que é uma conexão muito clara entre os movimentos de desmatamento e devastação e o aumento das ações relacionadas a isso com aquelas ações relacionadas à violação de direitos humanos. Então, a gente também vê uma convergência do desmatamento da devastação com a violação dos direitos humanos, seja em movimentos mais brutais, como as ameaças e os assassinatos propriamente ditos, como a própria Regina nos trouxe o exemplo do Paulino no início da fala dela, seja em coisas também mais indiretas, da maneira como as próprias leis vão se configurando de maneira a dar mais espaço para algo que certamente vamos ouvir mais aqui, que é a própria criminalização dos movimentos sociais. talvez já vamos continuar com o Marco Apolo, já pega a corda da fala da Marcela, por favor, você tem o microfone próprio também. Boa noite a todas, a todos, muito obrigado pelo convite, a Fundação, é um prazer estar aqui, tem alguns amigos e amigas que estão aqui, é um prazer rever a todos, e eu fico também muito feliz de ver esse momento, a oportunidade de várias pessoas, eu diria do mundo inteiro, mas principalmente da Alemanha, de fazer esse debate sobre o que está acontecendo na Amazônia. Para a gente, de certa forma, é reconfortante e é encorajador que exista essa atenção e essa solidariedade. Bom, eu acho que o Brasil hoje, ele já vem numa situação de intensos conflitos, sociais, e se a gente for falar sobre a Amazônia, 90% dos conflitos agroambientais hoje no Brasil estão concentrados no norte, portanto, na Amazônia. Então, são conflitos de todas as formas, mas eu diria que nos últimos anos o conflito pela questão ambiental tem aumentado muito e é um dos motivos das ameaças e também de novos crimes cometidos contra defensoras e defensoras de direitos humanos, ativistas, ambientalistas, lideranças, o nome que a gente queira dar. Isso tem acontecido. Hoje, nós temos uma política declarada do governo Bolsonaro taxando taxando as ONGs, movimentos sociais, MST, índios, criombolas como inimigos, inimigos do Estado, declarações do próprio presidente, mas isso não começa no governo Bolsonaro. Isso já vem de muito tempo e, por incrível que pareça, algumas pessoas, não gosto que a gente fale isso, algumas pessoas talvez não acreditem, mas essa situação de violência e ameaça e difamação contra movimentos sociais de liderança aconteceu de forma muito intensa nos governos do Lula e do governo do PT. Não tanto patrocinado pelo governo do Lula do PT, mas patrocinado por setores que fizeram parte do governo e aliados desses governos. Eu quero colocar um exemplo aqui, acho que todo mundo vai falar da hidrelétrica de Belo Monte, que foi uma grande obra implementada no coração da Amazônia, que causou imenso desmatamento, causou despejo forçado, ameaças, processos a várias companheiras e companheiras e hoje nós temos até agora ainda um processo que pode significar na prisão por vários anos de 11 lideranças, padres, freiras, Antônia Mello, professoras e professoras e ainda estão persistindo ali naquela região. Então, quando a gente fala do caso do Paulinho, que foi uma liderança indígena morta no Maranhão, a gente pode pegar esse caso e ver a mesma situação em vários lugares da Amazônia. Hoje nós temos uma lista de pessoas ameaçadas em torno de 46 pessoas ameaçadas oficialmente segundo o dado da CPT, mas esses dados nós, na verdade, não temos certeza se são reais, não acreditamos que não são reais, até porque as pessoas que passam por ameaça e fazem essas lutas lá nessa trincheira mais difícil da Amazônia, que é nos rios, nos campos, nas terras indígenas, nos quilombolas, dificilmente acessam órgãos oficiais, dificilmente registram. Alguns têm medo, semana passada, que eu vi ser um advogado muito querido para a gente, que está sendo ameaçado, eu não sabia sobre por outra pessoa, perguntar para ele e não quer fazer ocorrência policial. Mas essa é uma realidade que está colocada, mas isso tem uma, dá para extrair uma coisa que eu acho que é importante para a gente, é que são pessoas que resistem, são pessoas que fazem essa defesa não só da vida, mas dos seus territórios, seu modo de vida, de suas ideias, no dia a dia, todos os dias, há muitos anos. Isso tem consequências, é verdade, mas também é o que tem evitado uma degradação, uma devastação da Amazônia de forma mais intensa. Eu pesquisei hoje, tem um dado recente de que a cada mês uma cidade do tamanho de Berlim é queimada na Amazônia. Então, se não fosse esse coletivo de entidades, de pessoas, eu diria que essa situação seria muito pior. Então, acho que algumas ideias para começar. Então, André, você quer complementar a perspectiva jornalística? Sim. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite à Fundação. E, bom, retomando a pergunta original sobre quando tudo isso aconteceu, que é uma questão que ainda para nós mesmos, brasileiros, é difícil de entender em toda a sua complexidade, mas a verdade é que tudo que a gente está vendo hoje sempre esteve aí de alguma forma. Todos os processos de violações de direitos humanos, de avanço de fronteira agrícola, de desmatamento, são parte de um processo longo, de décadas na história do Brasil, que teve, em momentos, vamos dizer assim, um apoio maior por parte da sociedade como um todo, e, em alguns outros momentos, teve movimentos de resistência mais fortes. E eu acho que uma coisa muito chave para entender o que a gente está vivendo hoje no Brasil é que o processo de eleição do governo Bolsonaro, os últimos anos da política brasileira, promoveram uma aliança que hoje é muito forte no Brasil, que é uma aliança entre um mundo, vamos dizer assim, conservador, que a gente identifica como um mundo, vamos dizer, mais arcaico, que é aquele mundo justamente dos conflitos, das fronteiras, onde o desrespeito aos direitos humanos é latente, a morte é banal, a lei é a pessoa, com uma ideia de um liberalismo econômico, cosmopolita, moderno, que se atrelou ao projeto de poder do grupo Bolsonaro, onde esses dois grupos se alimentam e criaram um discurso comum. hoje em dia, essa pessoa, o desmatamento, o avanço do desmatamento, muitas vezes, e o enfraquecimento dos instrumentos de combate ao desmatamento, às violações de direitos humanos, ela é vista como uma forma de liberalismo econômico, é tirar o Estado do lombo do produtor, é o que eles falam, deixem os produtores trabalhar, existem muitas regulações que evitam o desenvolvimento do país, e a verdade é que, durante muito tempo, grandes setores da população urbana brasileira, o Brasil é uma sociedade urbana, a maioria das pessoas vivem em cidades, que sempre viram esses processos de violência nos últimos anos, pelo menos nas últimas décadas, como algo problemático, como uma história ruim do nosso país, elas foram cooptadas para essa ideia de que existe, na verdade, uma espécie de lobby de esquerda que impede o desenvolvimento do país. Então, se a gente tem hoje uma diminuição das fiscalizações, tanto do ponto de vista ambiental como trabalhista, você tem uma grande parte da sociedade que acha que realmente esse é o caminho. O caminho do desenvolvimento é você tirar o Estado da vida das pessoas em qualquer lugar, em qualquer contexto. E, por isso mesmo, acho que a gente vive um momento que é difícil de imaginar como as coisas vão mudar e quando, porque é realmente uma aliança nova que se formou, não exatamente nova, mas agora ela ganha muita força. Então, os apoios que muitas vezes existiam para grupos que estão marginalizados, que estão sofrendo com a falta de aplicação da lei que existe hoje mesmo em muitos locais da Amazônia, esses grupos estão mais abandonados pela própria opinião pública brasileira. Então, é muito complicado a gente imaginar quando e como isso vai mudar. Mas, falando uma coisa mais na direção de geração de conhecimento nesse processo de jornalismo investigativo, o que nós sabemos é que a transparência da comunicação política caiu muito. Então, como isso impacta na geração de conhecimento? Como você vai investigar agora como a sociedade civil em muitos campos está sendo excluída do processo político? Você já sentiu esse impacto? Acho que todo mundo que trabalha de uma forma ou de outra com produção de conhecimento hoje enfrenta muitos obstáculos que não existiam há poucos anos atrás. Uma coisa muito óbvia que acontece para uma pessoa como eu, que é um jornalista que vai para a Amazônia constantemente para conversar com os diversos atores que existem lá, inclusive com os fazendeiros. Há dez anos era muito mais fácil você andar por esses ambientes. Hoje em dia, você chega lá e já existe um rótulo muito bem definido para um jornalista estrangeiro. Um jornalista estrangeiro está vindo aqui para falar mal de mim. O fazendeiro vai ver dessa forma e já tem toda uma ideia de como fechar os espaços para o acesso à informação dessa pessoa. Isso é apenas um aspecto. Você tem um outro lado disso. É um movimento que existe hoje de fechamento, de falta de transparência em relação a várias bases de dados públicos que são importantes para você entender o que está acontecendo na Amazônia, nas fronteiras agrícolas, para você conseguir monitorar os problemas que existem e também até, de certa forma, conseguir entender quem está dentro da lei e quem está fora da lei. Por exemplo, um cadastro ambiental rural, que é basicamente a informação sobre quem é dono de que fazenda no Brasil, qual é a área e o que foi desmatado lá dentro. Durante um breve momento, quando se discutiu a reforma do Código Florestal, a ideia é que esse cadastro fosse uma contrapartida da reforma. Você divulgar para a sociedade a realidade das fazendas e, a partir daquele momento, monitorar esse cenário e permitir que a sociedade acompanhasse e que as leis novas fossem aplicadas. Mas, simplesmente, a gente não tem acesso à informação sobre quem é dono de que fazenda. O governo fecha essa porta e é uma porta que a sociedade civil bate há anos e anos para que seja aberta. É importante dizer que isso não vem apenas do governo Bolsonaro, mas é um processo que já vem do governo antigo. Então, acesso à informação pública é outro desafio que a gente tem hoje e crescente em várias áreas. Obrigada. Marcela, e o impacto pela ciência? Então, você trabalha no Náia, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que faz parte da UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, é uma universidade pública. Então, como o novo regime impacta nas ciências lá na sua universidade e no seu instituto? Impacta muito. Antes de entrar na especificidade da UFPA e mais especificamente do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, é importante dizer que dentro desse cenário que o André estava trazendo, de a gente perder instrumentos que vinham se institucionalizando de acesso à informação, como era a lei da transparência pública, que permitia que a gente pelo menos requisitasse o acesso a essa informação, muitas vezes com alguma dificuldade, mas, no final, a gente conseguia ter acesso a alguma dessas coisas e que, inclusive, era importante para a própria pesquisa. É importante para a construção da informação, divulgação da informação em termos mais gerais, se a gente fala do jornalismo, por exemplo, mas também é superimportante no âmbito da própria produção do conhecimento e, principalmente, de um conhecimento mais engajado, que precisa ter acesso a esses dados para poder refletir criticamente sobre o que esses dados representam. Então, isso é uma perda sem tamanho. Para a ciência, eu acho que todos vocês devem ter visto, porque teve repercussão internacional, a universidade e os institutos de pesquisa estão na mira desse governo. E eles estão na mira, não é à toa... Vacas gordas. Sim, exatamente. São as vacas gordas do governo no sentido de perseguir mesmo e, às vezes, de perseguir de uma maneira muito baixa, que é pelo corte de recurso. corte de bolsas, corte de outras rubricas de direcionamento orçamentário, que não só a bolsa, que também permite a pesquisa e que, principalmente, já entrando no caso específico das universidades amazônicas e, mais especificamente, no caso da UFPA, que eu tenho dados mais concretos para passar para vocês, de impedir a diversidade na educação. porque isso, sim, foi uma conquista que nós tivemos nos últimos 20 anos no país, apesar dos pesares. E o que eu quero dizer com diversidade? Houve toda uma política, e na Amazônia isso é muito forte, exatamente pela diversidade de povos que temos na Amazônia, de que houvesse o ingresso diferenciado de povos indígenas, povos quilombolas, filhos de agricultores familiares, os próprios agricultores familiares na universidade por programas educacionais específicos e pela existência de um orçamento específico para garantir que esses programas funcionassem. Quando houve a mudança do governo, esse foi um dos primeiros cortes feitos. Por exemplo, o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que era conectado ao Programa da Reforma Agrária no país, ele deixou de existir. Então, isso significa que não há mais recursos no país, nas universidades públicas, para que se tenha um programa de educação especializado dentro das universidades, conectado ao Programa de Reforma Agrária, ou seja, garantindo cursos específicos e acesso específico para aqueles que também eram os beneficiários do Programa de Reforma Agrária. Outra coisa que também diminuiu drasticamente o orçamento e o número de vagas foi para o acesso de alunos indígenas e alunos quilombolas nas universidades federais. A Universidade Federal do Pará conseguiu, com muito esforço, manter, numa base de operação, nesse ano ainda, por volta de 50% do que tinha anteriormente, mas com muito esforço. tirando de outras coisas para continuar tendo esse programa. Então, tem essas coisas muito evidentes, além da coisa que mais foi noticiada, que é o próprio corte das bolsas regulares de mestrado e doutorado, no que já se tinha déficit e agora tem um déficit maior ainda. e é importante dizer que eu acho que isso poucas pessoas que não vivem no Brasil saberiam. O norte do país, onde está a universidade que eu estou, é a região do país onde menos se tem universidades. Ou seja, a gente ainda estava numa curva ascendente do que era a consolidação da política universitária do país. E, consequentemente, por ter menos universidades, era onde a gente tinha menos recurso distribuído para as universidades federais. Com esse corte, que foi da ordem de 30%, como nós já tínhamos cerca de 70% menos do que o resto do país, esse corte de 30%, proporcionalmente, representa muito mais para as universidades no norte do país. Significa menos pessoas nessa região acessando o regime universitário. Isso significa dizer também, informação importante, a população da região norte do país, proporcionalmente, é a população mais pobre de todo o país. Então, é a população que mais precisa de vaga em universidade pública. Se você, proporcionalmente, tem a diminuição desse orçamento, isso também significa uma política decrescente de inclusão no universo universitário para essas pessoas. O direito à educação, que está cortado. Sim. Então, vamos voltar para as repercussões, para os direitos humanos. Marco Apolo, se você podia diferenciar os conflitos que cresceram já em função como impacto das mudanças políticas e quais são os atores que são mais no foco desses conflitos. Talvez, seria ótimo se você podia pensar também se tem uma diferenciação entre homens e mulheres nesses impactos. Bom, eu até separei os números aqui a esse respeito, queria começar por eles, aproveitar um pouco essa pergunta. Bom, eu sou advogado, trabalho com muitos companheiros e companheiras em situação de conflito, criminalização, ameaça, mas eu quero dar um depoimento aqui, um testemunho de que na Amazônia eu diria que quem mais está fazendo esse protagonismo contra essas violações são as mulheres. E não é por acaso que os números que a CPT, Comissão Pastoral da Terra, revelou no caderno que lançou esse ano são assustadores. Nos últimos dez anos, 1.409 mulheres passaram por situações de conflitos, algum tipo de violação, portanto, 38 foram assassinadas, 80 sofreram tentativas de assassinato, 409 de ameaças, 410 sofreram prisões e 37 foram estupradas. Ano passado, 486 passaram por situação de ameaça, esse número de dez anos. Só no passado, 36 foram ameaçadas e 16 prisões. Bom, eu advogo para algumas dessas companheiras no estado do Pará e sei que elas têm um desafio muito maior do que a luta dos homens. Coloco um exemplo aqui de uma liderança indígena que tem que lidar luta contra o garimpo na sua terra e tem que lidar ainda com às vezes com machismo de outros indígenas, que isso também existe em algumas comunidades indígenas. Então, para elas, sempre é muito difícil fazer, mas, embora tenha essas dificuldades, como eu falo, elas estão diretamente no protagonismo dessa luta. ano passado, nós tivemos a primeira vez uma candidata à vice-presidente do Brasil indígena, a Sônia Guajajara, que também faz parte do povo do Paulinho, que foi assassinada agora. Inclusive, estava aqui esses dias denunciando o que estava acontecendo. Então, essa situação tem sido muito presente e a criminalização também tem sido muito importante. O Bolsonaro, ele escolheu alguns alvos no Brasil e o movimento feminista é um dos alvos preferidos dele e dos filhos dele. Não sei se vocês já viram as declarações horrorosas que ele fez, inclusive contra as figuras públicas aqui da Alemanha, Angela Merkel, só vigando. Então, ele tem essa postura e já foi acusado de apologia ao estupro, é um homem racista, então, isso tudo vai também sendo transportado para as políticas que ele tem adotado. Eu diria que hoje existe um grande desafio para ajudar e dar suporte para essas lideranças femininas e eu acho que não só na questão agrária, que é uma situação que elas sempre sofreram muito, mas também na questão ambiental, que, como falei, elas fazem protagonismo direto hoje na luta. Pegar a luta contra Belo Monte foram as mulheres que fizeram, é toda oposição praticamente a Belo Monte. As áreas de garimpo, quem mais está à frente da luta para expulsar os garimpeiros contra a devastação das terras indígenas, são as mulheres. Então, eu diria que, se é verdade que essa ofensiva atinge muitos movimentos sociais, muitas lideranças, muitos ativistas no Brasil, entre as mulheres, essa força é muito maior. Eu acho que a gente deve ter uma preocupação especial em dar suporte, em dar apoio, em garantir que essas mulheres e essas companheiras não sejam criminalizadas na sua luta, não sejam ameaçadas na sua luta. Muito obrigada. André, agora nós já vamos na transição para discutir o que fazer, as estratégias que a sociedade civil está procurando e construindo, e antes de entrar nessa discussão, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre o seu trabalho de cadeias de valor, porque isso liga as atividades econômicas na Amazônia com o comportamento de consumo aqui conosco. E talvez se vamos depois discutir estratégias, isso vai nos ajudar na imaginação. Certo. Bom, o que que se faz na Amazônia? Quais são as atividades econômicas que estão ligadas à expansão da economia global dentro da Amazônia e que estão envolvidas com os conflitos de trabalho escravo, desmatamento? Geralmente, são atividades que, agropecuárias, de mineração e de mineração, diria que elas correspondem aos principais motores dessa expansão da integração da Amazônia na economia global, do ponto de vista econômico. Você tem, e elas atuam de uma forma muitas vezes consorciada, não são independentes uma da outra, é um processo dinâmico. Você tem a extração de madeira em áreas distantes, que muitas vezes é um primeiro passo que abre pequenas estradas em algumas regiões onde se cria um espaço onde, posteriormente, vai ser ocupado por fazendas de gado que vão surgir nessa área. Muitas vezes, há desmatamento de uma área para a formação de uma pastagem. Ele se financia com o processo de venda dessa madeira para a produção de carvão vegetal que vai ser abastecer siderúrgicas que fornecem ferro-guso para a siderurgia nos Estados Unidos, por exemplo. Isso foi um processo que aconteceu muito na fronteira do Pará nas últimas décadas. E você também tem, muitas vezes, quando a gente pensa no desmatamento da Amazônia, por exemplo, a chegada da pecuária nessa região, tem que pensar que muitas vezes ela começa num processo que está lá no sul do Brasil. Por exemplo, uma região que antes era ocupada por uma fazenda de gado, mas que, a partir do momento que essa área se torna nobre, por exemplo, a produção de etanol e uma grande usina adquire isso, isso é uma história muito comum em São Paulo, adquire uma área de um determinado produtor, esse produtor se capitaliza e, por exemplo, supondo que ele tivesse 100 hectares no sul do Brasil, com o dinheiro que ele recebe desse valor, ele compra mil, dois mil hectares no norte e vai produzir gado lá. Então, muitas vezes, a expansão de uma determinada cultura agrícola no cerrado, no sul do Brasil, ela também empurra o gado para cima. Então, às vezes, quando a gente pensa, mas o problema está no gado, o problema está na soja, não, o problema está todo numa dinâmica econômica, onde algumas atividades são levadas para cima porque a ocupação do solo para baixo gerou outros valores. Mas eu diria que, por exemplo, alguns números para pensar isso. Calcula-se que mais ou menos uns 60% do desmatamento nos últimos 20, 30 anos está ligado à formação de pastagens, o que se encontra hoje são pastagens, muitas vezes pastagens que têm baixíssima provividade, um boi para três hectares é uma coisa muito, muito, o boi é quase como uma bandeira lá, não é nem uma coisa que é produtiva, a terra não é muito produtiva, como é, por exemplo, aqui, o trabalho escravo é a mesma coisa, 33% dos trabalhadores libertários do trabalho escravo no Brasil nos últimos 25 anos, a gente está falando em torno de 18 mil trabalhadores, eram trabalhadores que estavam trabalhando em fazendas de gado. Uma pergunta adicional para isso, então, todos esses convínios como o TAC, carne, ou a moratória da soja e tal, isso agora está em perigo, não é? Mesmo assim que a situação era ruim já há 20 anos, teve certos acordos e negociações, o que você pode dizer sobre esses processos? Eles pararam, eles foram anulados ou continua o diálogo entre os atores econômicos e a sociedade civil agora? Sim. Bom, esses acordos todos que existiram, a grande verdade é que, num primeiro momento, todos eles foram muito limitados na sua real capacidade de mudar as dinâmicas que se desenvolveram nessas fronteiras. São acordos cheios de buracos. Depois, a gente pode falar mais especificamente quais são esses buracos. mas, o que a gente vê hoje, de fato, é que é muito difícil algumas coisas continuarem avançando se você não tem um apoio do governo, que é uma parte importante de todos esses acordos. Por exemplo, o TAC da carne, que é um grande acordo que existiu em determinado momento para tentar se avançar na criação de sistemas, padrões e sistemas de monitoramento para evitar o desmatamento na cadeia produtiva dos grandes frigoríficos brasileiros. Isso, uma coisa chave para o funcionamento disso é a informação. É a informação, seja de informação de fotos e satélites sobre onde está ocorrendo o desmatamento, a possibilidade de que isso seja partilhado com a sociedade para o monitoramento externo desses acordos. E essas bases, elas estão sendo atacadas, elas estão sendo fechadas. Então, a implementação desses acordos é cada vez mais frágil também, porque o governo fecha a informação que é necessária para o monitoramento e implementação dessas ações todas. Muito obrigada. Agora vamos para essa formação de estratégias, primeiro, da sociedade civil. Marco Apolo, você faz parte de uma ONG, as ONGs estão sendo atacadas também, mas eles provavelmente começam a se articular e discutir. Você podia nos dar um pouco de informação do que está acontecendo de formação de estratégia da sociedade civil? Então, bom, um momento difícil, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo, a gente tem buscado muito conversar, acho que teve a eleição, bom, a situação já não era tão boa no Brasil e na Amazônia, aí teve a eleição e aí veio todas essas ameaças e de fato assinado do que está acontecendo do que o novo governo ter feito, é surpresa, mas a velocidade com que algumas coisas estão acontecendo, a gente não estava esperando, acho que a velocidade e o tamanho do trator que está sendo passado, ele está sendo meio intenso. Eu diria que, bom, nós não temos uma vida fácil no legislativo hoje, tanto que passou a reforma da Previdência quase que sem oposição. Então, vamos passar o que quiser ali, acho que é uma questão. Governo Federal Executivo é um pouco isso, o judiciário está em boa parte cooptado pela agenda política do Brasil, está aí a prisão do Lula como um dos exemplos, que foi uma prisão política, na verdade foi uma decisão judicial, mas com caráter político. Então, nesse campo institucional, eu não diria que a gente está tendo vida fácil, não acho que a gente vai ter condição de avançar. então, eu diria que a melhor saída é apostar mesmo nas resistências locais e fortalecer a sociedade civil. E eu acho que uma coisa interessante é aliar isso à pressão internacional. Vocês viram que o Bolsonaro falou que não queria dinheiro para o fundo da Amazônia, não sei o quê, ia fazer tudo lá, e o dinheiro que a Alemanha, que a França ofereceu era para reflorestar a França, a mesma coisa para falar para o Merkel, mas, no final das contas, mudaram de ideia porque os governadores também pressionaram, se sentiram personagens e viram que esse financiamento é importante. Então, eu acho que a pressão internacional aliada à articulação das entidades, sociedade civil, morrentes sociais, ela é fundamental agora. não creio que vai haver resistência contra o avanço do agronegócio, contra o avanço da pecuária, contra a devastação da Amazônia, se não for pelos seus próprios povos, pelas próprias pessoas que estão lá. Não penso que, no legislativo, a gente vai ter essa oportunidade. Quero só dar um exemplo aqui. Eu acho que aqui, já que a gente está aqui na Europa, acho que é uma oportunidade excelente. Acho que tem que ser pensado uma ação conjunta para barrar esse acordo União Europeia-Mercosul. Isso vai ser péssimo, porque esse acordo, matérias-primas, primárias lá, milho, soja, vão ser exportadas, devem atingir muito a agropecuária daqui e vão levar produtos industrializados para lá. Num país onde o agronegócio já responde por 80% das emissões de CO2, de efeito estufa, isso vai ser um desastre para a Amazônia. Então, acho que é uma coisa interessante de discutir, barrar esse acordo. Não presta para a Amazônia e, com certeza, não vai ser bom para muita gente aqui. Vai ser bom para rico, banqueiro, empresário, tudo mais. Mas acho que fortalecer a sociedade civil hoje na Amazônia, que faz a resistência, eu diria que é a melhor estratégia. Sim. Concordo, mas a minha pergunta foi um pouco diferente. Eu queria saber se o que já está acontecendo. Então, já tem reuniões de muitas ONGs, de criar uma nova plataforma, tem um diálogo, tem reivindicações em conjunto. Então, eu volto a pergunta para você e depois já vai para a Marcela para saber se já tem movimentos de resistência na universidade. Existem. Temos, temos feito várias, eu diria, nessas reuniões, articulações. A gente está tentando também verificar, porque, assim, está tendo uma frente, como falei, é muita coisa ao mesmo tempo, está tendo uma frente de avanço muito rápido. Por exemplo, no meu estado, foi feita uma lei para legalizar a grilagem de terra. Não sei como é que traduzi isso aqui, né? a grilagem. É a apropriação de terra através de títulos fraudulentos. Então, a gente está numa batalha para declarar essa lei incursional para evitar que ela aconteça. Tem outra frente para a gente evitar os despejos. A gente tem outra frente também para evitar que novos projetos, principalmente na região do Xingu, vão para frente. A gente está querendo derrubar também a implantação de uma grande indústria de minério lá, que é Belo San. Então, tem vários. Agora, sim, realmente, falei, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se as meninas podem ajudar mais nessa estratégia da defesa. Marcela, já tem, nas universidades, já tem um novo movimento de resistência, de sistematização de todas essas ameaças que o Marco Apolo nos contou. Eu acho que está começando a se fortalecer mais. Eu acho que tem uma coisa bastante interessante acontecendo no âmbito das universidades no Brasil que a gente não tinha há um tempo já. Pelo menos, eu não lembro, na minha época de estudante, há mais ou menos uns 20, alguns aninhos atrás, que não tinha, que, por exemplo, os próprios professores, os técnicos, não é porque é universidade pública, então, tem professor, mas tem os técnicos, tem várias categorias de profissionais dentro da universidade. a gente está vendo os vários sindicatos representantes dessas várias categorias, depois de muita briga, que brigavam muito, sempre brigaram muito, a gente está vendo algum tipo de conversa em conjunto. E uma conversa em conjunto de uma forma bastante interessante que vai para além da discussão da política salarial. Porque, durante muitos anos, a gente discutiu direitos na universidade conectado a... Isso depois da redemocratização, obviamente. Conectada à dinâmica salarial. Então, a gente está começando a ver um debate emergindo na universidade que vai para além disso. Por exemplo, na região amazônica, como eu dizia antes, na continuidade daquelas informações que eu estava dizendo antes, a universidade pública é absolutamente estratégica. Inclusive, ela é absolutamente estratégica para discutir democracia e futuro. Que democracia queremos, que futuro queremos criar. É absolutamente fundamental no sentido da produção e da difusão de um conhecimento autóctone, próprio, criado na Amazônia. e isso é muito fundamental num contexto que a gente vê hoje no governo Bolsonaro, de uma tentativa de reperiferizar a Amazônia. O que eu quero dizer com isso? A política que a gente está vendo do governo Bolsonaro, desde a campanha eleitoral, e que é bastante interessante falar isso também, parece que ele nunca sai da campanha. O jeito que ele governa parece que é uma campanha eleitoral contínua, e isso não é coisa menor para a gente analisar a política dele. Nossa, me perdi. Política sindical, política salarial, reperiferização. Me achei de novo. A produção do conhecimento é absolutamente fundamental para isso, porque nessa tentativa de reperiferizar a Amazônia, se a gente consegue se unir, mesmo com todas as dificuldades para produzir um conhecimento em conjunto de qualidade sobre a região, vindo da região, a gente cria um conhecimento sobre essa região para muito mais além do que essa ideia de periferia que ele quer reforçar, por exemplo, com a remilitarização das fronteiras amazônicas. Isso é uma coisa que está sendo pouco discutida, bastante importante também. ele anunciou, mais ou menos dois meses atrás, ele falou isso logo, ele tomou posse, mas, uns dois meses atrás, ele anunciou um grande plano de ordenamento territorial conectado à atividade militar na Amazônia, que é o Plano Barão do Rio Branco. É antigo, mas é uma revitalização, superantigo, verdade, mas é uma revitalização. Para Calha Norte, que pega uma parte grande da fronteira do Pará, por exemplo, com o escudo guianense, onde estão as Guianas, o Suriname, inclusive uma área super realmente complicada, conflitiva, mas ainda é uma das áreas onde se tem maior cobertura vegetal nativa na região amazônica. E ele está mobilizando recursos, inclusive universitários, para isso, tirando dinheiro das universidades públicas e colocando uma quantidade absurda de dinheiro nas escolas universitárias militares, como, por exemplo, Escola Superior de Guerra, Escola do Comando Maior do Exército, que têm universidades e têm cursos de mestrado e doutorado, por exemplo. Então, para isso, não está tendo dificuldade de distribuição de recurso. Para as universidades públicas, principalmente no ramo das humanidades, para a produção de um conhecimento mais próprio, está tendo dificuldade do recurso. Então, essa união que vem acontecendo na universidade agora, com muita dificuldade, mas que está crescendo ainda bem, para além da política salarial, e indo no caminho de uma política de construção de conhecimento e de vias para a aquisição de recurso, para que esse conhecimento autóctone permaneça, eu acredito que é uma grande via de resistência contra essa tentativa de reperiferizar a região, que era algo que a gente estava indo de encontro. Muito obrigada. Agora vamos falar da última rodada aqui e depois já vamos abrir para vocês aqui na plateia. Então, a última pergunta seria, de uma forma mais diferenciada, o que nós, aqui em Europa, podemos fazer, nos nossos diferentes papéis. Então, tem a academia, tem o governo, tem os ONGs, as fundações, a igreja, qualquer coisa que você passa para a cabeça de vocês, o que vocês têm de ideias, de reivindicações ou esperanças que nós, aqui, poderíamos fazer. Pode responder quem quiser. Depois vamos discutir com o palco e depois, ainda, vamos dar uma última rodada sobre, eu espero tirar algumas estratégias em conjunto que podemos fazer. Por favor. Certo. Bom, eu queria responder essa pergunta começando, retomando a sua pergunta anterior, na verdade. Eu acho que sobre a mobilização que existe hoje no Brasil, dos movimentos e a reação, eu acho que, na verdade, as organizações continuam lá e atuando e elas nunca, na verdade, elas tiveram em nenhum momento apáticas em relação ao que a gente vive hoje. Elas continuam atuando como sempre se tiveram. A grande questão é que se tornou muito mais difícil atuar em vários contextos. A questão da segurança para quem atua no campo, nos conflitos, é a questão da falta de recursos para fazer pesquisa. Para a gente, como eu, que trabalha com informação, é a dificuldade de acesso à informação. Então, o que eu vejo como importante nesse momento é realmente que esse diálogo externo nos ajude a retomar força para discutir esses problemas que a gente vive hoje para uma atuação mais robusta da sociedade civil, da comunidade acadêmica no Brasil. E eu acho que tem que ser uma coisa qualificada, isso é um diálogo qualificado que tem que existir entre países. E eu acho que nesse momento que a gente tem hoje aqui no Brasil, certamente um dos palcos desse diálogo vai ser o acordo Mercosul-União Europeia, que está sendo discutido, que foi aprovado em primeira instância, vamos dizer assim, justamente no começo do governo Bolsonaro, um time bem complicado, e, por exemplo, quando a gente pensa no acordo. É óbvio, o acordo não é um acordo sustentável, não há como argumentar nesse sentido, nesse momento atual, mas, ao mesmo tempo, me incomoda a ideia de que uma posição europeia ao acordo ela seja pura e simplesmente baseada na ideia de não queremos o acordo, e deixando a lacuna da discussão sobre os problemas que existem, sobre as relações de sustentabilidade, porque eu acho que o pior cenário é vocês perderem essa discussão aqui e ser aprovado um acordo, sendo que a gente não conseguiu nem apontar quais são os milhões de pequenos problemas que existem e que poderiam ter sido discutidos e avançados no âmbito de o que seria uma relação sustentável entre o Brasil e a União Europeia, uma relação econômica sustentável. E são milhões de pequenas questões, isso não é um debate que precisa ir para o concreto. Vou colocar duas coisas que são concretas, que são importantes, por exemplo, que são importantes para o caminho da sustentabilidade. Uma é justamente essa questão que é abrir a caixa preta de quem é dono do que no Brasil, teoricamente, que é a tal da base do cara. Um fazendeiro hoje declara que ele é dono de uma área, quem sabe isso é ele e o governo, a sociedade não tem acesso a essa informação e não consegue monitorar qualquer tipo de relação, desmatamento, conflito que exista nessa área, se isso está dentro de uma terra indígena, se existe conflito lá, a gente não sabe. Outra coisa que é muito importante é uma discussão hoje madura no Brasil. Você tem a produção de gado e existe um documento que é obrigatório, chama GTA, mas toda vez que você tira o gado de uma determinada fazenda para outra, tem que ter um documento que acompanhe isso oficialmente. Isso também é uma caixa preta. Existe um movimento na sociedade brasileira pedindo a abertura dessa documentação que vai ser um passo importante para começar a pensar em fazer monitoramento de como alguns tipos de crimes ligados a determinadas regiões se conectam a outra fazenda, que vão se conectar a um abatedor, que vão se conectar a um consumidor aqui no Brasil ou em outro país. Qual seria o nosso papel? Justamente demandar para qualquer começo de possível conversa sobre sustentabilidade, sobre qualquer tipo de acordo comercial sustentável, esses são alguns dos pequenos primeiros passos para se começar a discutir isso. Acho que dizer não queremos e pronto, e se vocês perderem? Como é bem posável que pode acontecer. Então, a discussão tem que ser mais profunda, isso que eu acho que é a minha mensagem. Exatamente. Então, é trabalho de seguir todas essas coisas. Marco Apolo, você quer falar uma coisa? O que nós podemos fazer aqui? Qual grupo? ONG? Cooperação? Tem ideias? Bom, eu acho que a gente tem que fazer pontes de tentar fazer ações conjuntas. É assim, eu sei que parece romântico e parece meio difícil, mas eu vou pegar o exemplo da educação. quando houve a tentativa de corte das verbas da universidade, o Brasil inteiro, não sei se foi noticiado, mas houveram manifestações gigantescas, muito parecidas com o Chile, não com tanta intensidade, mas houveram. Eu acho que ali foi uma ponte que todas as organizações no Brasil conseguiram fazer em defesa da universidade pública, da educação, e para falar que não estava satisfeito. Outra coisa que é corriqueiro e acho que a gente tem que fazer no Brasil e também, se possível, na Europa, em instâncias internacionais, é a denúncia do que tem acontecido. Eu acho que a gente não se calar, falar, não acordamos, isso está errado, isso é fundamental. Olha, o Bolsonaro falar que aos NGs, vocês souberam que do dia do fogo, dia 10 de agosto foi o dia do fogo, ele falar que as NGs estavam tocando fogo na Amazônia, é uma mentira deslavada, mas tem uma certa intencionalidade por causa disso. Ele quer agradar um público, que é um público que odeia as mídias sociais, o pessoal de extrema direita no Brasil, mas isso não pode também, apesar de parecer uma loucura, o que ele falou, uma leviandade, não pode significar que a gente vai ficar assistindo, a gente tem que fazer denúncias em todas as instâncias. Nós fizemos, a ONG do Brasil inteiro conseguiu se reunir e fazer esse tipo de denúncia. E, com relação ao dia do fogo, essa calúnia generalizada que ele fez, as unidades também acionaram o Bolsonaro no STF. Então, para cada ação, a gente tem que buscar uma pouca reação. Mas eu queria voltar à questão que eu disse ainda há pouco. Como eu falei, não acho que há movimento, agora, no legislativo, há um movimento de resistência, tem muitos parlamentares bons, muitas parlamentares boas. No judiciário, a gente faz uma guerrilha jurídica, geralmente a gente perde. Eu acho que o judiciário brasileiro está sendo transmitido para o Brasil falar que é um dos piores do mundo, com certeza. Um dos piores do mundo. E a gente sofre um pouco isso, principalmente na questão ambiental. Mas, então, eu falei, eu acho que fortalecer esse grupo que veio aqui dos indígenas, a gente tem que fortalecer esse povo, porque é quem está ali na ponta, é quem vai, sabe, fazer a resistência. e eles sofrem consequências de criminalização, de ameaças, não tem suporte financeiro nenhum para fazer essa luta. Eu acho que fortalecer essas comunidades e propiciar que essas comunidades conversem também é fundamental. Nós temos apoio de algumas entidades aqui, da Europa, daqui de... que eu acho que são fundamentais. Eu vou citar aqui duas, PPM e a Fundação Bol. Então, esse apoio, não só para a minha organização, para diversas organizações no Brasil, é fundamental, porque é difícil fazer essas lutas de forma isolada, sem ter condição, sem ter estrutura para fazer isso. E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, as entidades que apoiam vão entrar na mira também desses setores conservadores da cidade brasileira. Mas fazer junto, criar pontes e fortalecer esse povo de lá, eu apostaria nisso. Obrigado. Obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acho que é pelas pontes mesmo, eu acho que é pela troca de informação, botando quem está na ponta para dialogar com quem está aqui. E nisso tem uma coisa bastante importante, dois pontos bastante concretos e importantes que eu acho. Um é no âmbito do movimento agroecológico no Brasil, fala muito isso, os anúncios. A gente tem as denúncias, mas a gente tem os anúncios também. Então, tem os anúncios, que a denúncia é quando a gente fala de alguma coisa ruim que está acontecendo. Quando a gente anuncia, faz o anúncio de uma coisa boa que está acontecendo. Então, por exemplo, algo que ficou muito forte no discurso do Bolsonaro, logo que ele assume, é que, por exemplo, quem está nas terras indígenas, quem está nos territórios quilombolas, não sei se vocês lembram, ele falando que quilombola não serve para nada, não vou demarcar um centímetro de território quilombola, de terra indígena, porque esse pessoal só fica aí querendo terra para não fazer nada. Então, a gente se coligar, se solidarizar para divulgar as coisas superinteressantes que acontecem nesses locais, iniciativas de produção mesmo, de produção agroecológica, de produção com diversidade, de tecnologia social, de tecnologias educacionais, de tecnologias de cuidado, de saúde, mostrar que esses territórios, sim, produzem e produzem muitas coisas boas. Eu creio que isso é um baita de um contraponto a esse tipo. É um anúncio. É um anúncio. para denunciar o tipo de política que está se fazendo. Isso é um ponto. E o outro ponto no campo da denúncia, que eu acho que tem a ver com o que vocês dois estavam falando, mais especificamente com a coisa da cadeia, eu acho que tem a ver com os afetos também, mas no campo da denúncia. Por exemplo, houve um estudo que foi realizado durante o ano de 2017, durante o ano de 2018, e que vem continuando a ser feito. Vocês devem conhecer porque foi publicado por aqui também. Enfim, e tem várias pessoas que lideram esse estudo. Eu fiz parte de uma parte dele, mas, enfim, que é o que vai conectar a ação dos fundos de pensão europeus com captura de terra no Brasil e na América Latina de uma maneira mais geral. E no Brasil, de uma maneira também geral, isso vem crescendo depois da crise financeira de 2008, quando a terra passa a ser um dos ativos mais seguros para investimento depois da crise dos subprimes. E aí, desvendando, fazendo as conexões, foi-se vendo a quantidade de dinheiro que era colocado via dois fundos de pensão em fundos de private equity, administrados por intermediários, muitos nos Estados Unidos, diga-se de passagem, com relação aos fundos de pensão europeus, que estavam provocando o crescimento da violência em muitos territórios no Brasil, principalmente naqueles da transição da área Cerrado-Amazônia, que é justamente onde está a maior pressão do desmatamento. e, nas poucas conversas que foram conseguidas, que conseguiram ser feitas com aqueles que são os pensionistas, ou seja, a ponta do lado de cá, contando essa história da captura de terra, do desmatamento e da violação dos direitos conectados aos fundos de pensão, aquilo afetou muito as pessoas. As pessoas não sabiam aonde o dinheiro que elas estavam colocando para garantir a sua vida de qualidade no futuro, aonde estava sendo aplicado e rendido aquilo, ou seja, aonde os seus direitos estavam sendo garantidos, que era na violação dos direitos dos outros. Então, eu acho que esse tipo de afetação, ponta a ponta, de quem está sendo violado e de quem, muitas vezes, sem saber que está contribuindo com a violação no sistema como um todo, está contribuindo, esse tipo de informação é super estratégica, super estratégica a gente se envolver na solidariedade para produzir isso. Muito obrigada. Então, eu vou agora para o campo. Bem, vou utilizar esse argumento porque várias vezes foi salientado que o diálogo que nós temos entre o Brasil e a Alemanha deveria ser um diálogo qualificado porque as linhas que ligam esses dois universos não são assim tão simples. É preciso ocuparmos-nos a fundo com as mesmas de forma diferenciada, dividir causa e efeito para poder reagir. Isso foi dito várias vezes e aqui me parece que é muito interessante. É aqui que eu gostaria de passar a palavra ao público para abrir o debate. eu pensei muitas vezes nós dizemos façam perguntas, mas uma vez que esse público é um público muito qualificado, eu gostaria de convidá-lo a entrar, a participar desse diálogo. Eu ficaria muito satisfeita se o público contribuísse também com discursos, mas, por favor, discursos sucintos. Há muitas pessoas na sala, não temos um tempo ilimitado, se tem ideias, se tem algo interessante a contribuir, por favor, não é necessário que seja uma pergunta. Eu vou colecionar algumas contribuições, vamos fazer uma primeira rodada e depois fazemos uma segunda e depois vamos ouvir os nossos convidados no final. Vamos começar, então. quem distribui o microfone ali, vejo braços no ar. Por favor, eu não consigo ver todos, mas, por favor, sempre se apresentem para que saibamos com quem estamos falando. Eu tenho uma pergunta ao André. Durante dez anos, eu trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro até 2012 e me perguntam por que os favelheiros votaram no Bolsonaro. Eu acho que isso é um fato e tem vários fatores por trás de tudo isso. Por um lado, que na favela logo de manhã se liga a televisão até a noite, onde tinha muita política contra o PT e, por outro lado, também as igrejas evangélicas e durante os anos em que eu vivi nas favelas nunca apareceu ninguém do PT. Então, eles não contribuíram com a própria narrativa. Mas, agora, com relação à mídia, nas favelas ainda tem muitos analfabetos funcionais que podem só ler títulos, mas não podem ler um artigo inteiro. Só leem o WhatsApp e fake news e isso é um motivo pelo qual muitos deles votaram contra os próprios interesses no Bolsonaro. Então, o que um jornalista investigativo pode fazer contra esse problema? Muito obrigado. vamos agora coletar algumas perguntas. Andrei, você consegue memorizar? Sim? Ele não tem nada para anotar. Eu não sei quantas perguntas ainda vão surgir, então vamos ver. Mas eu anotei também. Agora, mais perguntas. Lena Michelsen, do Engelter Netzwerk. Eu tenho uma pergunta e um comentário. em primeira instância, eu gostaria de concordar com o fato de que não é só sobre impedir o acordo entre Mercosul e a União Europeia, mas também temos que destinar as relações econômicas no seu todo. Eu gostaria de apoiar isso. Mas também a pergunta, nós debatemos sobre será que faz sentido fazer um boicote também no quadro das queimadas na Amazônia e ouvir muitas opiniões diferentes. Então, eu estou interessada em ouvir a opinião de vocês e na União Europeia e na Alemanha. Isso seria o meu comentário pessoal. É muito importante que nós, como alemães e sociedade civil, temos que ser críticos e temos que denunciar empresas atuando no Brasil e não só os fundos de pensão, mas também outras empresas, como, por exemplo, a Bayer, que é uma das maiores empresas agrícolas, e Glifosato, por exemplo, eles vendem para a produção de choja. Então, o nosso papel é, obviamente, denunciar e criticar essas empresas. Sim, um número, deixe o Bolsonaro assumir o cargo, 356 novos agrotóxicos foram autorizados. Mais? Mais perguntas? Boa noite, do Atlântico Rádio. Rafael Correa, o presidente do Equador, ele fez uma proposta de renunciar a postos de petróleo se a comunidade internacional pudesse compensar. Uma solução dessas, como, obviamente, o meio ambiente tem que ser protegido, seria uma solução, uma solução sobre a qual a gente deveria debater? Isso é uma pergunta toda, certo? Sim, tá. Mais observações nesse momento? Olá, Angélica Schafrath, Rosário, da FIAN, e gostaria de falar sobre as negociações do Mercosur e a UE, eu achei muito interessante por isso ter sido mencionado, e como exemplo disso, pode ser possível, de abrir caixas pretas com relação à origem de produtos agrícolas, por exemplo, no Mato Grosso tinha um episódio de febre aftosa, e houve uma parada de exportação de carne para a UE, então, isso também é um bom exemplo para dizer, ah, então, também por motivos de violação de direitos humanos, nós podemos proibir certos produtos, então, maneira exportação, se tiver alguma vontade política, isso deveria ser possível, então, eu gostaria de dar essas perguntas aos nossos oradores, então, é o papel do jornalismo, o jornalismo crítico, em situações em que tem mais uma cultura oral, em que tem mais WhatsApp para divulgação de informação, depois, várias perguntas com relação à UE e Mercosul, quais são as estratégias que poderiam resolver o problema e em que medida seria importante questionar a situação existente e boicotos, se fazem sentido ou não, denúncias da Bayer e Monsanto, e mais uma pergunta sobre se isso pode ser uma reivindicação à comunidade internacional de pagar compensações muito altas para deixar certos minérios no solo, como, por exemplo, foi o caso no Equador. Quem gostaria de começar? Nós vamos fazer uma rodada agora, essas foram as perguntas e a única que foi específica foi aquela sobre o jornalismo ao André e com relação às outras perguntas, vocês também podem se pronunciar. Quem gostaria de começar? Bom, começando pela pergunta sobre como Bolsonaro foi eleito e teve uma votação tão grande nesses entre populações pobres no Brasil, olha, eu acho que a primeira coisa é reconhecer que não existe uma resposta muito simples para essa pergunta. O Brasil é um país que, na verdade, é um continente, são 210 milhões de pessoas, existe uma diversidade enorme de social, demográfica, econômica, racial nessa população e os motivos convergem e divergem, nada se explica no Brasil com uma ou duas respostas, sempre uma conjunção de muitas e muitas coisas. Eu acho que, certamente, uma coisa chave para entender isso, e é muito racional e lógico, é que, durante os últimos anos do governo do PT, o Brasil entrou numa crise econômica profunda, onde as populações pobres foram, sem dúvida, as primeiras que começaram a sofrer mais. E a lógica de qualquer indivíduo normalmente é social, o que está acontecendo com você imediatamente é o governo da ocasião. E a gente também não pode esquecer que, na verdade, muitas das coisas que aconteceram durante o governo do PT justificam você ter uma reação contrária ao governo em si. Tanto do ponto de vista de condição econômica, de todas as alianças que o Marco citou que foram feitas também, que é um governo que sempre foi muito contraditório. Você tem um aspecto que é um conservadorismo social também importante para entender isso. Sem dúvida, a religiosidade de parte da população acabou encontrando, vamos dizer, um entendimento mais próximo de uma mensagem que vem um pouco mais em linha com esse novo governo. Isso também não pode ser entendido de uma forma reducionista, achar que todo pobre evangélico cristão pensa dessa forma, mas uma grande parte realmente tem uma visão mais conservadora da sociedade sobre os papéis de gênero. A questão de gênero é uma discussão extremamente importante no Brasil. A questão da sexualidade, dos direitos sexuais, tudo isso também acabou entrando nesse momento de polarização. E também, outro fator importante é realmente como a gente tem discutido, como as pessoas se informam hoje e o que é verdade, o que não é verdade, que virou uma grande bagunça, uma confusão. Esse mundo da pós-verdade também já existe no Brasil. E hoje existe essa nova possibilidade de comunicações, você acredita no que a pessoa te manda. E o processo eleitoral brasileiro foi muito organizado em torno de mensagens enviadas por WhatsApp. E você teve um processo de construção de máquinas eleitorais em torno do WhatsApp. Engenharias para envios de mensagem em massa, estudadas e pensadas para cooptar determinadas populações, determinados segmentos sociais, em torno de determinadas ideias. Olha, como combater isso é realmente uma coisa muito complicada e, na verdade, é um problema que acho que o jornalismo, a busca de informação pelo mundo inteiro, está batendo cabeça. Como realmente reportar fatos nesse ambiente onde existem milhões de contra-argumentos e contra-mensagens, eu acho que uma coisa que tem que ser feita e já está sendo feita de alguma forma e aprofundar é realmente identificar todos esses processos de mensagens e como funciona a engenharia por trás da fake news via redes sociais. Hoje, ela é organizada. No Brasil, na eleição brasileira, ela foi muito organizada. Ela foi apoiada por grupos econômicos, ela teve financiamentos. então, você precisa investigar como funciona essa rede. Ela é uma rede hoje que tem conexões internacionais. O Steve Bannon é um cara que hoje vai para o Brasil conversar sobre disseminação de informação com os grupos de direitos no Brasil, por exemplo. E isso tudo tem que ser reportado e tem que ser descoberto como tudo está funcionando. Não sei se eu respondo mais alguma coisa, é melhor deixar para... Só uma pergunta a mais com isso. No meio dos jornalistas, tem uma discussão mais qualificada como reagir profissionalmente contra essas maus informações via WhatsApp no Brasil. na verdade, a reação possível que a gente vê é fazer o que sempre se fez, que é investigar. Você realmente entender como funcionam esses processos, quem financia, como a rede de fake news se monta, quem está por trás disso. Acho que desvendando todas essas redes e expondo elas ao público também é uma forma de constrangimento que pode levar ao futuro a você ter uma regulação de processos regulatórios dentro dessas novas ferramentas de comunicação que, de fácil, possam combater a situação que a gente tem hoje. Obrigada. Agora, Marcela, talvez... Vamos lá, tentando responder, já juntando um pouco para fazer as palavras finais. não vai ter mais de novo. Sim, sim. Agora ou nunca. Então, eu, pegando um pouco o gancho do que o André estava acabando de falar e também a pergunta da religião para juntar tudo, se a gente pensa no caso do Brasil, eu acho que é mais um exemplo para a gente não tentar dar respostas simples e não complexificadas para coisas que são extremamente complexas. Colocando o que você tinha falado e o que o Marco falou também, buscar sempre a causa e o efeito entre as coisas e como elas estão conectadas. Então, quando eu dizia lá no início da minha fala, da primeira rodada de pergunta, que setores específicos começaram a ter uma entrada em termos já legislativos mesmo no Congresso, não mais por lobby ou representatividade, mas eles próprios lá, isso aconteceu com a bancada evangélica, do mesmo jeito que com a bancada ruralista, do mesmo jeito que com a bancada da bala, que é o famoso BBB que a gente chama no Brasil. Então, essa dimensão da teologia política, acho que é um jeito que a gente pode definir isso, eu vejo como muito definidor dos rumos que a política vem tomando no país, sabe? Na truculência, na censura, porque é uma coisa que está acontecendo com o jornalismo, com a pesquisa, com a própria manifestação da opinião pública e que tem um conteúdo religioso muito forte nessa censura. Religioso no sentido não da religiosidade, mas no religioso no sentido da radicalização disso, como esse grupo político se apropria da religiosidade para dominar determinadas camadas. Então, isso é uma cruzada mesmo, é uma cruzada. Quando a gente vê isso no próprio discurso parlamentar, no próprio discurso do Bolsonaro, dos seus co-religionários, eles falam como se eles fossem pastores radicais, é uma cruzada mesmo do bem contra o mal. Isso não é pouca coisa, o que isso tem de capilaridade na parcela da população. E, assim, se a gente pensa também nas próprias vias de ação, a pessoa ali estava perguntando... O boicote. O boicote, do acordo, falou, não, mas não são só os fundos de pensão, tem a própria Bayer, por exemplo, a questão dos agrotóxicos. Então, essas coisas não estão desconectadas. Eu acho que o grande desafio é a gente pensar que é um modelo. Então, assim, os fundos de pensão, eles vão para um determinado mecanismo de geração da renda da terra que está ligado à forma de produção latifundiária, que demanda milhares de hectares de terra, superexploração do trabalho e utilização de litros e litros de agrotóxico. Então, tudo isso está conectado a um mesmo modelo. Então, eu acho que é importante a gente, quando for discutir um boicote, quando for discutir criticamente o acordo União Europeia-Mercosul ou o acordo transpacífico, enfim, o comércio global e internacional, é importante a gente pensar com base em que modelo de desenvolvimento de produção e de financiamento do desenvolvimento e da produção, se desenvolvem os produtos para os quais serão discutidas as tarifas preferenciais nesses acordos. Obrigada. Apolo, você quer complementar e também, talvez, adressar essa pergunta do Yassoni, do modelo Yassoni? Ele me intimou a falar aqui, mas, assim, muito, desculpa, isso é uma pergunta importante, mas que tem a ver com a coisa do modelo, das compensações, Yassoni, a proposta internacional para deixar o petróleo no solo. Então, essas propostas, para mim, se tornam tão interessantes na medida também que a gente consegue fazer um debate sistêmico sobre elas. Na minha opinião, não basta a gente debater, por exemplo, um boicote de deixar o petróleo no solo e discutir compensação financeira a isso, aos países que deixam de explorar, especificamente, nesse caso, o Equador, ou seja qualquer outro que for, se a gente não discute o sistema todo no qual o esquema dos combustíveis fósseis estão inseridos, porque senão a gente corre o risco de cair no debate das falsas soluções. muito obrigado. Bom, eu estava no encontro há duas semanas, três semanas, com vários defensoros e defensoras indígenas na Colômbia, e lá as comunidades, as pessoas que estavam lá, levantaram uma proposta que eu acho que vai ser colocada em prática, porque, assim, a constatação geral é que está tendo uma ofensiva não só no Brasil, na Amazônia brasileira, mas na América Central, Colômbia, Equador, Chile, e a situação de criminalização já era muito intensa, e o nosso encontro foi antes da eclosão dos protestos do Equador, e as pessoas já denunciavam a situação lá do Chile. Mas a proposta que saiu lá é fazer uma lista, a lista suja das empresas que destruem a Amazônia. Essa proposta foi aprovada lá, eu acho que o pessoal lá, pelo menos uma pessoa que eu conheço que é muito persistente quando coloca uma coisa na cabeça assim, a organização dela, ela vai e faz o Antônio Amelo do Chico Vivo para sempre, eu falo, não, vamos fazer, e essa lista vai ser feita. Deixa eu mandar para cá para ver o que vocês pensam aqui também, mas cedo ou mais tarde vai chegar por aqui para vocês olharem, mas vai ser feito, porque no Brasil tem, não sei, talvez tenha aqui também, SPC, Serasa, não sei como é que é aqui, é um cadastro de maus pagadores, se a gente atrasa uma dívida no banco, na loja, chufa, a gente não consegue comprar, entendeu? Então, essa lista, no Brasil, nós conseguimos fazer a lista suja do trabalho escravo, também, que são as empresas que, e era uma lista oficial feita pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério do Trabalho, isso antes do Bolsonaro acabar com o Ministério do Trabalho, ele acabou com o controle quando o trabalho escravo, acabou simplesmente o principal órgão que fazia, se extinguiu, e existia essa lista e era uma lista que incomodava muitas empresas, e essa lista que vai ser feita lá por várias pessoas da Amazônia, eu acho que vai dar certo e informar a vocês depois. Obrigado. É uma coisa bem rápida, sobre essa questão do boicote, boicote sim ou não, é uma coisa boa ou não, acho que boicote eu vejo como um instrumento legítimo de atuação social, eu não tenho nenhum tipo de problema com a ideia do boicote, eu acho que muita coisa já se conseguiu no mundo através de boicote, agora, o que eu acho importante é que qualquer tipo de ação de boicote ela não pode ser simplesmente reativa, ela tem que ser também propositiva, entendeu? Você tem que eu não quero isso a não ser que seja dessa forma, você tem que ter uma resposta alternativa ao boicote, porque senão você está se negando ao diálogo com a sociedade com a qual você está boicotando e de certa forma isso tem consequências negativas e que de fato não são do interesse da sociedade que sofre esse tipo de boicote. Então, apenas um recado rápido, eu acho que isso é importante, isso quando eu falo em qualificação do debate sobre o acordo é justamente isso, é identificar o que eu quero do Brasil e ter uma agenda positiva que possa sustentar um boicote que é qualificado no sentido de se você não me entregar isso, um plano de ação que leve a isso, de fato, aí a gente não está na mesma página. Obrigada. Agora, tem mais perguntas ou comentários urgentes da plateia? Tomas, e mais um? Está bom? Eu tenho uma pergunta muito rápida ao Marco Apolo. O Marco Apolo é do Pará, no Brasil. Então, vou recomeçar. Marco Apolo, tenho uma pergunta especial a ti. Nos últimos tempos nós tivemos notícias desastrosas ultimamente quanto ao aumento da violência por parte da polícia. No Rio de Janeiro, sim, mas também na Amazônia. Em Manaus, na última semana, foram assassinadas 14 pessoas, mas também no Pará. Como vocês, como organização de defesa de direitos dos homens vêem o aumento da violência nas cidades? Nós tivemos essa notícia sobretudo do Rio de Janeiro, mas também da Amazônia e como reagem as organizações de direitos dos homens a essa situação. Essa é a última? A última. Werner Wörthler, Latina América Fórum. Não se pode falar sobre a Amazônia sem falar sobre a Igreja Católica, os evangélicos, tudo bem, mas o sínodo houve em outubro e no início se via e ouvia alguma coisa na televisão alemã, mas depois eu não ouvi mais. Então, deve ter um documento final. Eu não sei se foi o resultado do sínodo, e agora tem o follow-up do sínodo em Wurzburg. Qual foi a reação no Brasil? Eu sei que o governo ficou muito irritado por causa do sínodo e por causa da intervenção dela. E na quinta-feira nós vamos falar sobre a Amazônia e quais são os novos caminhos para o futuro. Isso será no Rathaus Charlottenburg, na Prefeitura, e todos estão convidados. Isso será na Prefeitura de Charlottenburg o dia inteiro. Muito obrigada. Duas perguntas. Primeiro, Marco Apolo com a pergunta sobre a violência do Thomas. Obrigado, Thomas, por trazer esse assunto de debate. Na verdade, a Amazônia concentra algumas das cidades mais violentas do mundo. e Altamira, onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte, que era uma cidade que tinha seus problemas, mas até relativamente pacata, pacífica, a violência do Brasil, mediana do Brasil. Hoje, Altamira se tornou a cidade mais violenta do Brasil e algumas pesquisas falam que é a cidade mais violenta do mundo. Então, no Brasil, a gente sofre muito com o problema do que a gente chama de extermínio da juventude negra, que é uma onda de matança, realmente é um genocídio contra a população, mas especialmente a população negra jovem do Brasil. Então, isso é muito presente em muitas capitais brasileiras. Eu acho que os meninos também podem dar o testemunho deles. Mas, no Pará, como falei, nós temos quatro das cidades mais violentas do Brasil. Belém, Anideu, Marabá e Altamira. E convivemos diuturnamente com muitas chacinas. Então, a gente tem uma onda de violência e nessas chacinas a polícia, geralmente, ela está participando. Tem crimes organizados, tem milícias, mas a polícia sempre tem... Teve uma chacina horrível em que morreram 11 pessoas e era o policial que se descobriu. Faz alguns meses atrás, a chacina do Guamá. Então, a gente vive tragédia, atrás de tragédia. Mas, o que causa mais preocupação para a gente hoje é exatamente a postura do governo federal, do poder legislativo, do judiciário e também até de alguns governadores no Brasil, tipo o Itzel, do Rio de Janeiro. Então, hoje, existe uma tentativa de liberação das armas e um pacote anticrime que nós acreditamos que vai agravar muito essa situação da violência e a violência racial. Ou seja, quando eu falo de violência racial, é a violência contra a população negra e também contra as mulheres, porque, se as armas vão ser liberadas, quem compra armas no Brasil são homens. Então, vamos levar essas armas para as suas casas? Num país onde o feminicídio é absurdo, eu não sei se existe algum país no mundo mais violento que o Brasil em termos de feminicídio. falar que a Rússia também é um país muito violento, mas o Brasil certamente é um dos países mais violentos do mundo com relações com as mulheres. Então, essa situação vai se agravar muito. Falando de estratégia, o movimento negro hoje no Brasil tem uma coalizão a nível nacional que está incidindo diretamente para evitar a aprovação do pacote anticrime do Moro que vai inocentar de forma prévia os policiais que matarem e também tem uma luta contra a liberação das armas. Então, essa é uma estratégia a nível nacional que tem dado certo, tem feito uma incidência no movimento negro que eu acho que é a melhor experiência que a gente tem no Brasil e isso. E, realmente, se alguém puder decidir de alguma forma se manifestar ou pressionar o Brasil de alguma forma pressione. São dois projetos muito nefastos, muito ruins para a população. E, no Pará, a gente tem um coletivo que todas as vezes que esse tipo de coisa acontece a gente tenta reagir, pedir o julgamento, combater impunidade, tem grupos de vítimas, a gente tem uma entidade que a nossa entidade atua juridicamente em alguns casos, não em todos, porque é muito arriscado, a gente mora também, nossa sede fica em um dos lugares mais perigosos de Belém, Guamá, tem muitas chacinas no Guamá, mas nós temos o coletivo. E outra preocupação, só para terminar, nós temos uma luta grande hoje no Pará e no Brasil também, pelo desencarcelamento. Nós temos quase um milhão de pessoas presas no Brasil, a maior parte são jovens, negros, as mulheres geralmente são acusadas de tráfico, porque quando os maridos são presos, elas assumem a tarefa econômica de sustentar a família e, às vezes, a única alternativa é o tráfico. Então, essa onda de endurecimento do direito penal vai justamente piorar a situação dessas pessoas. Então, a gente ter no país já um milhão de pessoas presas, várias tragédias nos presídios. No estado que eu vivo, recentemente, foram assassinadas 39 pessoas, não, 50, até esqueci o nome, um nome trágico, foi quase 50 pessoas que foram assassinadas numa briga entre facções e depois o estado também ajudou a matar mais algumas pessoas. Então, realmente, uma situação bem difícil que esse agravamento da política não ajuda e a gente, como eu disse mais cedo, a gente tem que atuar em várias frentes, não é só uma frente. Então, lamentavelmente, a gente está vivendo essa situação. Também, eu acho que a gente tem anúncios a fazer porque existe uma resistência, existem as mães, as vítimas desse processo são pessoas que atuam diretamente para combater essas violações, a busca da justiça, se existe algum avanço na justiça, é provocado pelas vítimas ou pelos familiares, em especial as mães das vítimas, elas que fazem essa luta direta. Tá bom? É isso, obrigado. Obrigado. Alguém de vocês sabe algo sobre o impacto da Sinode Amazônica no Brasil? Vocês seguiram? Pode falar algo sobre isso. Um pouquinho. Com relação ao Sinode, vocês devem ter acompanhado que quando começaram a ter mais notícias com relação ao Sinode e o próprio posicionamento oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, logo depois disso, a própria Presidência da República, por meio da sua Casa Civil, fez uma declaração pública, inclusive por nota oficial, falando da interferência da CNBB na política nacional e que a CNBB estava incentivando a mobilização social no mau sentido com relação à Amazônia com o Sinodo. Então, teve uma posição governamental forte com relação a isso. em relação à sociedade mais geral, na Amazônia, por entre as comunidades, foi um fator de grande mobilização. De grande mobilização. Porque a gente que trabalha com a Amazônia sabe que é uma coisa histórica. Comunidade na Amazônia que teve trabalho com comunidades eclesiais de base, aí sim, aí é a religiosidade num outro aspecto, sem a apropriação política radical da direita. É a religiosidade como emancipação, como libertação, que é a ideia própria da teologia da libertação. onde as comunidades eclesiais de base atuaram, a gente tem outro nível de mobilização social entre as comunidades. Obviamente, por causa disso mesmo, quando se viu uma mobilização crescente, ainda que não tão grande, por entre as comunidades por causa do sinodo, teve uma reação da presidência da República com relação a isso. inclusive de setores, diga-se de passagem, mais radicais também da própria Igreja Católica dentro do país. Então, foi um pouco isso, mas por entre as comunidades teve uma capilaridade bem interessante. Muito obrigada. Agora vamos para as últimas palavras de hoje. Foi um debate muito frutífero para todos nós. Teve novos aspectos e algumas coisas concretas também para a rodada final. Eu gostaria que talvez vocês comentem muito breve o que vocês acham agora que podemos fazer junto, em conjunto, para deter essa situação lá na Amazônia e no Brasil, que tipo de parceria e aliança você ia propor agora, hoje. e depois, quando vamos nos encontrar lá fora, podemos já concretizar alguma coisa. Por favor, André, comece. bom, gente, acho que essa é uma pergunta que tem milhões de caminhos possíveis de ser trilhados, com certeza. Temos tempo para milhões. É, claro. O teu caminho preferido, por favor. vou justamente focar no que tem sido a nossa, da minha organização, da Repórter Brasil, a nossa principal atuação, é justamente relacionada a como a transparência, acesso à informação é capaz de gerar mudanças, né, e apoiar mudanças. Coisas concretas que eu acho que são discussões nas quais a gente está envolvido e o apoio internacional é superimportante. As bases de dados que são relevantes para a gente monitorar o que estão acontecendo nas cadeias agropecuárias do Brasil, né, eu falei já de duas hoje, né, uma é o cadastro ambiental rural, que é basicamente o mapa das fazendas do Brasil, quem é dono, o que está acontecendo lá dentro, isso hoje é uma caixa preta, já teve um momento onde a discussão, onde ela chegou a ter uma abertura maior, foi fechada pelo governo, a sociedade brasileira se viu organizada há anos, defende que uma série de dados maiores sobre elas esteja aberta, considera que isso é um ponto inicial básico, né, para se discutir sustentabilidade e, por exemplo, se faz-se discutir sobre aumento de relações comerciais em setores agropecuários entre a União Europeia e o Brasil, eu vejo que essa abertura e tem coisas muito concretas aí sobre o que significa essa abertura, pode entrar na agenda de vocês, né, a gente mesmo está desenvolvendo uma série de projetos de transparência mostrando como esses dados permitem a gente chegar a conclusões importantes, né, sobre o que está acontecendo na prática. O outro é a própria GTA, que é o documento que foi criado para garantir a traceabilidade sanitária do gado, mas pode ser utilizado para o monitoramento ambiental e trabalhista também. basicamente é um documento que mostra a origem e o destino de, teoricamente, todo boi que anda pelo Brasil. Hoje é um documento fechado. Também existe um movimento muito maduro no Brasil para que isso seja um documento aberto, que vai permitir, por exemplo, a sociedade europeia poder monitorar o que os seus compradores, como é a cara da cadeia produtiva das empresas que fornecem, por exemplo, carne para a União Europeia. Essa é outra demanda concreta que é possível a gente avançar com o apoio internacional, sem dúvida. E, quem sabe, até usando o próprio acordo como um instrumento de pressão para que socorra. Muito obrigado, André. Então, quem quer entrar nessa onda aqui de ONG ou de pessoas, fala com o André depois. E já troca cartão e já entra em contato para poder juntar aos fatos. Marcela. Então, pegando um pouco o gancho do André e que tem a ver com o debate também de pesquisa engajada, do ponto de vista da universidade, especialmente para o caso da Amazônia, eu creio que é cada vez mais importante a gente se engajar em projetos de pesquisa ativista, de pesquisa engajada. E esses projetos, eles tomam corpo quando a gente consegue fazer de novo aquela história da ponta a ponta, não só lá, mas também com os nossos parceiros aqui. Porque, é claro, tem coisas que a gente não vai ter condição de captar lá e que, se a gente pensa na cadeia produtiva global, por exemplo, que não vamos ter condições de captar lá e que vocês vão ter condições de captar aqui e de informação mesmo. E vice-versa. Então, essas colaborações no âmbito de uma pesquisa mais engajada, na minha opinião, se tornam cada vez mais necessárias. De um ponto de vista bem concreto, também, se a gente, por exemplo, fala do cadastro ambiental rural. A cooperação alemã tem pelo menos três projetos relacionados, que não finalizaram ainda, relacionados a financiamento para implementação e monitoramento do cadastro ambiental rural. Especificamente no que tange a regularização ambiental de propriedades em áreas de transição Amazônia-Cerrado, justamente onde está a pressão do desmatamento. Então, vocês, tem um grupo grande no Brasil que tem essas informações, tem pessoas aqui que também trabalham com isso. Se a gente também puder colaborar mais na troca dessas informações e pressionar e conversar com a cooperação alemã nesse sentido, é claro que isso pode ter uma influência direta no uso que se faz do cadastro no monitoramento das cadeias. Isso tem a ver com jornalismo investigativo, mas isso tem a ver com pesquisa acadêmica ativista de qualidade também. Quem tiver informação sobre isso ou contatos úteis, fala com a Marcela depois na recepção. Por favor, Marco Antônio. Apolo. Apolo. Bom, eu penso que esse tipo de encontro é formidável. Eu tenho um companheiro que falou que na prefeitura dele, uma cidade, vai ter também um debate sobre a questão da Amazônia. Eu imagino que se esse debate tomar corpo e a solidariedade aumentar, a pressão também aumenta. eu falo para vocês assim, a Alemanha é um país importante no mundo, tem um peso político importante, a União Europeia também. Se pudermos também convencer na ONU criar esse caldo de pressão em defesa da Amazônia, eu creio que isso é muito interessante. A gente vai fazer isso no Brasil, acho que cabe também a vocês fazer por aqui. tem uma fala que eu ouvi ontem da família do Paulo Guajajara que estava lá na Bélgica, estava ontem numa atividade lá e eles falaram não tem plano B, não tem planeta B. Essa aqui é a nossa, não tem outra alternativa. Para a gente continuar com a cada mês uma cidade de Berlim em termos de vegetação de árvore, de floresta ser destruída a cada mês, certamente vai acabar um dia e vai ficar uma tragédia para as futuras gerações, para as atuais, mas também para as futuras gerações. Eu creio que é importante fazer, como eu falei, acho que reforçar e apoiar a luta e quero citar quem eu acho que está mais na tristeira dessa resistência que são quilombolas que são o povo negro que fugiu para áreas e hoje é reconhecido como áreas de proteção, as reservas extrativistas ribeirinhos e indígenas e o movimento de mulheres hoje que está nessas regiões. Eu acho que reforçar isso é muito importante. Já citei duas entidades que estão aqui, PPM e BOL que fazem esse trabalho interessante, acho que tem outras, acho que a gente seguir nesse debate e tentar pressionar de todas as formas possíveis vai ser muito importante. Queria agradecer muitíssimo a organização, a BOL, aos dois colegas aqui que participaram desse debate, a você também pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada. muito obrigada para vocês, foi muito interessante, muita paciência conosco aqui com todas as perguntas e agora vamos para a recepção. Só uma última palavra sobre os anúncios, eu gostei muito a ideia dos anúncios também de distribuir não só notícias ruins, mas também histórias boas que mostram que tem uma esperança. É uma ótima metodologia. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.